O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola foi de 17.876 milhões de quanzas, muito acima dos 1.954,4 milhões de quanzas da sessão anterior. Foram realizados 39 negócios que permitiram comprar e vender mais de 44 mil títulos do tesouro. De acordo com o Ministério das Finanças, o Executivo assinou até o momento 304 acordos para a liquidação da dívida contraída pelo Estado junto de empresas nacionais. Segundo o responsável, foram já pagos 211 mil milhões de quanzas, dos quais 84 mil milhões de quanzas em numerário, 123 mil milhões de quanzas por títulos de tesouro e 8 mil milhões de quanzas por compensação fiscal. De acordo com o Ministro da Construção e Águas Públicas, o Governo vai gastar cerca de 175 milhões de dólares para a implementação do Programa de Salvação de Estradas, uma iniciativa que visa concluir e recuperar as estradas em estado de degradação a nível das 18 províncias do país. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 351,876 para o dólar e nos 390,459 para o euro. Os preços do petróleo nos mercados internacionais fecharam com resultados positivos. O preço do barril de Brent encerrou com uma subida de 2,30% para os 61,89 dólares por barril. A China deixou Yuan desvalorizar para o nível mais baixo em mais de uma década e ordenou às empresas estatais que suspendessem as importações de produtos agrícolas norte-americanos. Nesta segunda-feira, o dólar esteve a ser negociado acima de 7 Yuan, algo que não ocorria desde 2008. As bolsas norte-americanas encerraram em baixa, tendo marcado a pior semana de 2019, penalizadas sobretudo pelo aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China e pela declaração do presidente da Fed. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estate Monte? Estate Monte? Estaremos de volta am ended.